Música 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 Hoje, aqui na Estofaria Venturini, nós vamos mostrar para vocês o que é a qualidade do serviço e também o quanto eles são minuciosos Joyce, essa voltrona aqui ela vai ser feita para um médico, não é? Isso mesmo Um cliente aqui da Estofaria e que pediu uma berger mas uma berger toda especial para atender as necessidades dele Então, essa berger aqui, gente ela tem uma medida um pouco diferente daquelas tradicionais, não é, Joyce? Isso mesmo Porque ele pediu para que essa parte aqui fosse um pouquinho mais para frente em função da lombar, não é? Isso As orelhas fossem na medida certa para na hora de querer dar um descansinho para poder encostar E os braços, eles são mais curtos para encaixar na mesa Então, ela é toda feita, gente especial para o cliente Claro, com uma aparência de uma berger bem moderna, não é? E além de tudo, ela tem as rodinhas As rodinhas que facilitam com que esse cliente consiga se movimentar para atender o seu paciente para virar para o computador, não é? E ter toda a mobilidade dentro da sala, não é, Joyce? Isso, para ficar bem confortável na berger bem E o que nós quisemos dizer para vocês, gente, hoje? Com essa berger que não está acabada Ela está na espuma ainda Mas nós vamos mostrá-la pronta Depois, no próximo programa Que a gente vem aqui na Estofaria Venturini Diz qual é a necessidade E a Estofaria Venturini faz uma poltrona sob medida para atender as nossas necessidades Para nós não termos dores na coluna, não é? E podermos trabalhar o dia inteiro sentado na poltrona e levantar novo Levantar novo Essa é a ideia, não é, Joyce? Ficar bem confortável Que a pessoa possa trazer Vamos lá, eu vou mostrar para vocês Olha aqui, se o cliente der uma descansadinha Ele cai certinho aqui na sorelha Que é um pouquinho mais curto A cadeira encaixa certinho na mesa Isso é uma grande vantagem, não é, Joyce? É uma grande vantagem Porque não adianta a gente querer comprar uma poltrona pronta só pela beleza dela E daí na hora de tu usar e de tu trabalhar e passar praticamente o dia inteiro porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, não é? O dia inteiro e de noite tu tá destruída, não é? Tá, sem conforto nenhum Só tem estética, não tem conforto É, então gente Esse é mais um dos serviços da Estofaria Venturini que é trabalhar na excelência do serviço e atender todas as necessidades do seu cliente Bom, Joyce, e o couro dessa cadeira já chegou, não é? Qual é o couro que vai ser usado nela? Nós vamos usar esse couro preto aqui, ó Bem macio Super macio É uma peli, parece uma pelica Aham, o toque dele é maravilhoso Maravilhoso Tá? Aí, semana que vem nós vamos ver E qual é o tempo recorde pra fazer uma poltrona dessas? Quinze dias Quinze dias Gente, olha a Estofaria Venturini além de toda essa competência eles são super cumpridores dos prazos, não é? Somos Que isso é uma coisa importante pra gente dizer, não é? Sim Vamos empurrar ela um pouquinho pra lá, Joyce? Vamos E mostrar algumas novidades que chegaram Olha que couro maravilhoso Esse aqui que chegou, gente E além do couro chegaram muitos tecidos Muitos tecidos Entre eles Esse acamorçado aqui Esse tecido aqui ele parece um linho com um relevo E ele é assim Olha, tem toque de camurça Tem Vocês receberam muita coisa, não é, Joyce? Muita coisa Olha que lindo esse estampado Bastante cores vivas Também recebemos várias cores do veludo Olha aqui, ó Ai, que lindo Um mais bonito que o outro E cores bem aconchegantes pro inverno É isso aí Tá esperando o quê? Pra vir aqui pra Estofaria Venturini E deixar a sua casa, ó Em dia E encomendar uma poltrona dessas Pra ver televisão Pra trabalhar Pra ter todo conforto, não é, Joyce? É isso mesmo É isso aí Estofaria Venturini Fica aqui Na Miguel Tostes Entre a Casimiro E a Vasco da Gama Mas se você não puder vir até aqui Você telefona pro número Que está aqui embaixo Que a Estofaria Venturini Vai até vocês Vamos sim É isso aí, não é, Joyce? É isso mesmo Até semana que vem Porque eu volto aqui Pra mostrar mais novidades daqui E aí